Fala minha gente, como estamos? Como estamos? Como estamos? Meu rapaz Farofa tá aqui, a turma toda tá aqui Fazendo um rodízio da manhã com eles aqui em casa Ontem de noite foi bem tranquilo com todo mundo, todo mundo ficou de boa Sem maiores confusões Esse rapaz me surpreendeu, tá cada vez melhor, não reclamou nada, ficou na caixa de boa O grande lance dele ainda é de manhã, né? Quando eu acordo pra tirar os cachorros Onde cada vez é a hora que ele fica um pouco mais agitado Mas cada dia a gente melhora um pouquinho isso E ele tá bem melhor Então o fato dele não reclamar mais tanto à noite Em situações que eu saio, já tá muito bom O voo ficou muito bem também ontem, tranquilo Não teve muitos fogos, teve só um pouquinho Então todo mundo ficou de boa É isso gente, bora tocar o dia hoje Fala minha gente, Raquel da Educação Candina Eu, meu gladiador favorito Estamos aqui na nossa caminhada Na cidade abandonada São Paulo fica absolutamente vazio Gente, nessas épocas do ano Parece que é a cidade fantasma mesmo Um contraste muito grande em relação ao dia a dia que a gente tem aqui com tanta gente Nessa época do ano tem literalmente ninguém Todo mundo vai embora E eu acho até isso Um certo ponto bom Porque fica um pouquinho mais tranquilo Mas enfim Sobre o farol só quero falar uma coisa legal pra vocês Eu falei hoje um pouquinho mais cedo pra vocês Que ele ficou bem na caixa um O que que acontece né Eu mostro pra vocês esse pedaço Bem difícil do treinamento Dessa fase dos cachorros Porque eu acho que as pessoas não imaginam que Pra muitos cães que não parecem ser tão difíceis que é o caso dele Muitas vezes o começo é assim Dito isso Eu sei como é que esse processo funciona Tem uns cães que vão brigar com você durante uma semana Durante dez dias Durante quinze dias Alguns até mais do que isso A questão é O que que você vai fazer com essa briga Se você vai recuar Se você vai desistir Se você vai abrir mão Eu acho que Muita gente que não tem diferença Desiste rápido Eu vejo isso muito no histórico de Clientes meus Que tiveram provas com cães na caixa E desistiram muito rápido Eu acho que as pessoas querem que isso tudo aconteça muito rápido E muitas vezes não é muito rápido É um processo bem desgastante Tem que lidar com isso muitas vezes Até que isso se torne O normal Até que o cachorro realmente ceda Então tem muito a ver com a nossa postura Quando é terminado você é E o quão comprometido você está com isso a longo prazo Eu acho que esse é o grande lance Então gente Continuando a minha linha de raciocínio em relação a tempo Por isso que muita gente me pergunta às vezes Raquel, por que que alguns cães ficam mais tempo com você? Por conta disso Porque eu gosto de deixar isso sólido Eu acho que Trinta dias Às vezes até quarenta, quarenta e cinco dias É o ideal para cães que são mais difíceis Por que? Porque você tem tempo de quebrar essa primeira barreira E depois de fazer com que esse novo formato Se torne o sólido normal, comum para o cachorro Parece que não, mas três semanas passam muito rápido Então eu gosto de manter esses cachorros um pouco mais do que isso Porque eles precisam ficar bem familiares Lembrem que você No caso dele aqui, né? Ele está com a família dele há quatro meses só Então três semanas De menos do que quatro meses Como, sei lá Três semanas é menos que um ano E todos os outros cães que vêm aqui Então Tempo é importante, tá? Dedicar tempo para fazer A nova realidade Virar uma realidade Minha gente Nesse round Eu E o rapaz mais bonito Todo mundo Que vai fazer um xixizinho ali Quero falar para vocês um pouco Complementando, né? O que eu estava falando para vocês Antes Em relação ao tempo Do treinamento do cachorro Esse vai O povo é um exemplo bem legal disso Ele está na quarta semana E ele ainda vai ficar até o iniciozinho de janeiro Ele evoluiu demais Demais, demais Considerando o histórico dele Ontem Seria uma noite bem desafiadora para ele Considerando que tem fogos Não latiu nenhuma vez Ficou super de boa Então assim Caminhar com ele é um prazer Ele é um cachorro sensacional E assim Muita gente diria Ah, Raquel Tá bom já Ele podia ir embora para casa Até para o dia Mas Esse tempo a mais Vai beneficiar ele muito Porque isso aqui Se tornou a realidade nova dele Então Quanto mais a gente repetir Essa parte boa Melhor agora, né? Para ele deixar isso cada vez mais Mais natural Estou feliz por ele Ele evoluiu bastante Ele é um cachorro muito legal E eu acho que o Covoo É um exemplo de Para a gente quebrar um pouco Desses estigmas, né? De um borde E Estruturado na minha casa Fez nada de errado Ele não é um cachorro Mega ultra agitado Ele não é um cachorro Que faz Quatro horas de exercício físico Por dia Não, pelo contrário Boa parte do dia dele Ele deita e relaxa E é isso que ele precisava Aprender aqui Então Um cachorro fantástico, cara Maravilhoso E eu acho que é um exemplo Bem legal para vocês Verem Como o cachorro pode evoluir Se você apresenta A proposta correta De acordo com a sua realidade Quem está aqui Trabalhando no trote Nosso amigo, hein? Trabalhando no nosso trote Depois eu vou mostrar para vocês Como está o trote bonito Trote mais bonito Diabo da savana Então, minha gente Onde estamos? Agora é ele, meu rapaz Aqui O mais bonito de todos A gente vai fazer Mais uma sessãozinha de cinema Eu fiz algumas Mostrei para vocês Ontem ele ficou bem legal aqui E eu quero que vocês vejam Como está o progresso dele Nesse sentido A evolução dele nessa parte Parece bobagem Mas para o que eu vou Isso é muito grande Isso é um dos maiores problemas dele Essa instabilidade dele Com barulhos Sons diferentes Principalmente dentro de casa Porque ele não tem Tanto esse hábito Então ele A tendência dele Era ficar sempre muito agitado E sempre muito alerta Com os barulhos de fora Eu tenho uma chave para vocês A coisa da televisão com ele Porque é um estímulo Que realmente chama Bastante a atenção dele Mas de tudo isso Tem coisa de porta De vizinho e tudo mais Mas Vou fazer essa sessãozinha com ele Vão achar vocês Como ele vai ficar Parece bobagem, tá gente Mas Isso é necessário para muitos cães Principalmente cães grandes Como ele Que dentro de casa Se entrarem em pânico Com certeza vão causar Um problema aí Mas nosso rapaz Está indo bem Vocês vão ver Quem sabe Que filme é esse E olha que coisa Mais linda Esse cachorro Que é esse Esse é um clássico Todo mundo deveria conhecer Mais para frente Eu vou dar mais outras dicas Para vocês Para ver se vocês adivinham Mas quem é bom de cinema Deveria saber por aqui Já Né covão Coisa linda Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Então ainda tem de vez em quando um pouquinho disso, tá vendo? Mas só chama a atenção dele, ele volta pra lá e tá tudo certo. Isso aí. Não se deixa bater com um barulhinho desse do filme, vamos lá, vamos lá aqui hoje, não, não, deita, deita, e assim vamos, assim vamos. Agora tem uma distração diferente porque tem uns pequenininhos ali dentro, então isso chama um pouquinho de atenção dele também, mas não deixa de ser um teste bom pra ele, tá? Não, tá vendo? É humildinho lá dentro, mas a gente usa tudo a favor do treinamento dele. Não, tá vendo? 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 Não, tá vendo?